Rai Lema Show Amigo, quero você do meu lado A dupla mais perfeita pra derrubar boi Depois fazer amor, sei gostar como é que foi Vaqueirinho do meu coração Volta pra mim, vamos botar o bonichão Correr vaquejada pelo mundo inteiro Vem entrar de volta, o sorriso dessa vaqueira Vaqueirinho do meu coração Volta pra mim, vamos botar o bonichão Correr vaquejada pelo mundo inteiro Vem entrar de volta, o sorriso da sua vaqueira Respeta meu fiel e papai Que a Rai Lema Show chegou! Tudo começou há pouco tempo atrás Tava correndo boi na vaquejada, era demais Olhei na minha frente e vi o moreno Eu logo percebi que ali era problema Eu vi ele correndo e derrubando o gado Aí pensei comigo, quero você do meu lado A dupla mais perfeita pra derrubar boi Depois fazer amor, sei gostar como é que foi Vaqueirinho do meu coração Volta pra mim, vamos botar o bonichão Correr vaquejada pelo mundo inteiro Vem entrar de volta, o sorriso dessa vaqueira Vaqueirinho do meu coração Volta pra mim, vamos botar o bonichão Correr vaquejada pelo mundo inteiro Vem entrar de volta, o sorriso dessa vaqueira Vem entrar de volta, o sorriso dessa var 맞아 Música